Meus seguidores, mais um vídeo da cidade para o mato com o menino do mato Quero mandar um abraço para o pessoal que me segue de Alagoas E para meu amigo Arthur Eu estou aqui com essa iguana iguana Que parece até aquelas iguanas de Galápagos que mergulham pela cor E pelo tamanho dela Um amigo meu que resgatou Vejam o tamanho E pessoal, vejam a cor dela Eu não sei se vocês já tinham visto Os outros vídeos que eu fiz com iguana Ela normalmente é verde Eu nunca tinha feito um vídeo com ela assim, dessa cor Mas o pessoal por aqui chama de camaleão Porque acha que ela muda de cor, mas não é Ela só tem ela verde e esse cinza aí Que depende de onde ela vive Para se camuflar é melhor E é um animal inofensivo Que só vai acabar arranhando você com as unhas Se você for pegar ele E também pessoal Ele usa o rabo como um chicote Mas se você deixar ele quieto Ele não vai fazer nada com você E não precisa mexer E ele depois estiver na sua casa Não precisa mexer não Porque ele vai embora por si só Porque ele só se alimenta de folhas Ele não come ovos Como o teju Ele não se alimenta das mesmas coisas Só de folha E agora pessoal Eu vou estar pegando ela Para soltar Pessoal Vejam O que bem rápido Ela fez em mim E as unhas E eu acho que é uma fêmea E está com vários ovos Porque vejam o tamanho do bucho dela E ela é quase do meu tamanho Pessoal Eu vou estar soltando ela aqui E eu Parece até um dinossauro pessoal Pessoal Eu vou estar tocando nela aqui Para ela correr Aqui tem Muito espaço Para ela correr Muita planta Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu sou o Guilherme Nino do Mato Se inscreva no canal Para acompanhar mais vídeos E deixa o like aí Para ajudar o canal Tá certo? Tchau 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 Tchau